Cheiro de rosas nesse lugar Maria aqui está E o Espírito de Deus descerá Cheiro de rosas nesse lugar A rainha presente está Pentecostes acontecerá Pentecostes acontecerá Mãe de Deus, nós clamamos do céu Nós clamamos que do céu nessa hora Nós possamos ser inebriados pelo teu perfume Mãe de Deus, nós queremos sentir Como sentimos na primeira vez Nós queremos te sentir Estás aqui, agraciada Diga forte, posso sentir o teu perfume, vai! Posso sentir teu perfume Declara, estás aqui, mãe do meu Senhor Estás aqui, mãe do meu Senhor Chama ela, chama ela, igreja Vem ficar perto de mim Cheiro de rosas nesse lugar Cheiro de rosas nesse lugar A rainha presente está Pentecostes acontecerá Accomplimentar É o que será Accomplimentar 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 Estás aqui, agraciada Posso sentir teu perfume Estás aqui, Mãe do meu Senhor Vem ficar perto de mim Vamos, vamos! Cheiro de rosas, vai! Cheiro de rosas nesse lugar Maria aqui está E o Espírito de Deus vencerá Cheiro de rosas nesse lugar A Rainha presente está Entre costes acontecerá Ergue os seus braços, igreja Ergue os seus braços Solta a voz, vai! Um canto novo ao Senhor Vai, 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 vai! Nós cantamos a ti, Mãe! Solta a voz Canta, canta, vai, vai! Em uma só voz Cantamos, Mãe! Cheiro de rosas, diga, vai! Cheiro de rosas, diga, vai! Maria aqui está E o Espírito de Deus vencerá Cheiro de rosas Cheiro de rosas nesse lugar Cheiro de rosas nesse lugar A Rainha presente está Pentecostes acontecerá Em uma das suas aparições Após falar sobre todos os tormentos Que o mundo ia passar A Virgem Maria disse ao mundo Por fim No final O meu imaculado O meu imaculado coração Triunfará Eu não sei se você sabe O que é triunfo Triunfo É uma vitória Depois de um longo período De derrotas Quando tudo parecia dar errado Quando tudo parecer dar errado Quando tudo parecer dar errado Na sua vida Eu queria te encorajar A se apegar a ela Porque no final No final Na sua casa Na sua família No seu trabalho Na sua empresa No final O imaculado Coração Triunfará Deixa eu te contar uma coisa Alguns anos atrás Quando eu me casei Membro de comunidade de vida Sem termos condições Para muitas coisas Deus começou a providenciar tudo Na nossa vida Providenciou vestido Igreja Pagamento de buffet Deus me providenciou Uma lua de mel Fui para Porto de Galinhas Um irmão Um fundador irmão Da colo de Deus Ligou para a nossa agenda E falou Guilherme já tem onde passar A lua de mel? Não, ainda não tem Então fale com ele Que eu consigo uma pousada Em Porto de Galinhas Para ele ir Passou um tempo Um rapaz Que trabalhava Na nossa emissão de passagem Nos deu as passagens E a gente foi Para Porto de Galinhas Um dia Voltando para a pousada Uma senhora Estava sentada No pátio da pousada Quando nós adentramos Ela olhou para nós E falou Vocês que são amigo De fulano de tal Que era o irmão Que providenciou a nossa Tadinha Eu falei sim E o medo Começamos a conversar Sobre evangelização Eu cheguei E me apresentei Eu falei Olha eu sou o Guilherme Membro da colo de Deus Missionário Essa é a Silmara E ela Eu sou a pastora fulana de tal Pastora da igreja Batista Pentecostal Aleluia Eu falei Perdi na apresentação Conversamos sobre evangelização Sobre o mover de Deus No final ela olhou para mim Para minha esposa E disse Nós podemos orar juntos Eu falei Óbvio Eu estou na sua pousada A gente deu a mão No meio da pousada Começamos a agradecer O nome de Jesus De repente ela puxa Uma oração em línguas Eu falei Agora eu não fico atrás A gente começou a orar Em línguas junto No meio da pousada Nós três Batendo o pé Araba xere canta Teve uma hora Que ela olhou para mim E falou assim Varão Deus está falando Que tem um hino No seu coração Que vai falar comigo Vocês percebem Pela minha voz Que eu não canto Mas eu comecei A declamar Uma das nossas músicas Para ela Enquanto eu ia falando A letra Essa mulher chorava Desesperadamente Gritando Falando Eu sabia Deus Que não passava de hoje Sem o Senhor Me dar a minha resposta Começou orar em línguas A gente começou Orar em línguas De novo E o fogo pegando Uma hora ela parou Ela olhou nos meus olhos Ela ficou estarecida E falou assim Eu tenho algo Para te falar Para falar Para vocês dois Que eu sei Que é da parte de Deus Senão eu nunca falaria Nós estávamos No pátio da pousada Meu quarto E da minha esposa Era na parte de cima Ela olhou Mais ou menos Onde ficava O nosso quarto E falou assim Varão Eu vejo na porta Do seu quarto Uma mulher Com um manto azul Bem escuro Uma coroa na cabeça Deus me fala Que você a conhece Como Nossa Senhora Aparecida Deus manda te dizer Uma coisa Varão Essa mulher Nunca irá Abandonar a sua casa Nunca irá Abandonar a sua família Ela Deus irá Providenciar Na casa de vocês Eu não sei O que você tem passado Eu não sei Quais são As suas dificuldades Hoje Deus Ele te trouxe Para o DVD Da colo de Deus De volta A casa de Maria Para você ter a certeza Que no final O imaculado coração Triunfará Na sua casa Na sua família Nos seus projetos Na sua comunidade Quando tudo parecer Que está dando errado Ela achará Um jeito De se apresentar A você E falar Ei filho Eu não te esqueci Eu não te esqueci Eu não me esqueci Dos seus sonhos Dos seus projetos Das suas noites Hoje A Virgem Maria Me encoraja A te dizer Deus Não se esqueceu De você Feche os seus olhos Mãe de Deus E nossa Nós consagramos O nosso coração Mais uma vez A ti Na certeza Que a senhora Tem cuidado Dos nossos passos Na certeza Que a senhora Tem cuidado Da nossa casa Na certeza Que os nossos projetos Estão sobre os seus cuidados Ainda que os nossos olhos Não vejam Ainda que nós Não temos percebido Virgem Maria A certeza é Que no final O teu imaculado Coração Triunfará Consagre a sua vida Consagre os seus planos Consagre os seus projetos Porque onde ela está O Espírito está Onde ela coloca a mão Deus entra com a providência Onde a Virgem Maria Presta atenção Você que tem passado dificuldades Onde a Virgem Maria Coloca a mão O diabo não coloca a pata Onde ela coloca a mão O demônio não coloca as patas Eu te consagro Ao imaculado coração Da Virgem Maria Receba da parte de Deus Alento Cuidado Provisão Restauração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Com tudo que você tem Pegue os seus braços E declara Cheira de rosas Vai Cheiro de rosas Neste lugar Maria Maria Aqui está No Espírito de Deus Descerá Cheiro de rosas Neste lugar A rainha presente está Entre costes Acontecerá 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 Entre costes Acontecerá 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 Quem é filho de nossa senhora faz barulho bom de Deus! Aleluia! Aleluia!!! Aleluia! 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 Obrigado.